Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Icaro Castro e hoje falaremos sobre fluxo de energia nos seres vivos, parte 2. Então, para não perder o costume, segue o filme. Vamos lá, meus queridos. Vamos começar essa aula super animada com uma perguntinha para vocês. Aqui eu apresento a nossa vaquinha Berenice. Está aqui a Berenice dando um tchauzinho para vocês. A querida Berenice come cerca de 14 quilos de biomassa, de comida por dia, mas ela só aumenta 1 quilo por dia do seu peso. E ela mesma pergunta a você, para onde é que vai o resto? Ela se alimenta de 14 quilos. 13 quilos são perdidos, vão para onde esses 13 quilos? Aí é que nós vamos trabalhar essa imagem tão importante e tão reveladora. Observa aqui que a energia passa entre os níveis tróficos. Você vai vendo aqui que vai da árvore para o consumidor primário, para o secundário e para o decompositor. Você vê que tem uma setinha. Mas veja também que parte dela é dissipada. Ele aponta que é a energia para a atmosfera. Então, veja que o produtor dissipa a energia, que o consumidor primário dissipa a energia, que o consumidor secundário dissipa a energia e por aí vai. O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nem tudo, nem toda matéria que o produtor gera vai virar energia para o consumidor primário. Nem toda matéria que o consumidor primário produz, a partir do produtor, vai virar energia para o consumidor secundário. Nem toda energia guardada pelo consumidor secundário vai ser decomposta pelos decompositores. Ou seja, uma parte da energia é transferida entre níveis tróficos diferentes e uma parte da energia não é transferida, ela é perdida. Então, vamos ver aqui a eficiência. Professor, quanto é transferido de um nível trófico para o outro? Vejam, a quantidade de energia transferida é entre 5% e 20%. Ou seja, 5% e 20% da biomassa que compõe aquele organismo vai passar para o nível trófico seguinte. Ou seja, 80%, 95% não irá chegar ao nível trófico seguinte. Essa energia será dissipada e em breve veremos como é que ela é dissipada, por exemplo, em alguns organismos. Agora, nós vamos aprender alguns conceitos muito importantes que nos ajudam a entender sobre essa energia dissipada e perdida nos níveis tróficos. Então, o primeiro termo que vocês têm que aprender, esqueçam o nome de vocês, mas não esqueçam disso. O conceito de produção primária bruta, ou PPB, produção primária bruta. Primeiro, vejam o que é produção primária. Lembra, quem faz a produção primária são os produtores. É a base da cadeia alimentar, da teia alimentar, a base do nível trófico. Então, o que é produção primária bruta? É o total de biomassa produzida pela fotossíntese em uma certa área por um certo período. Então, vamos lá. Nós temos, por exemplo, um organismo, certo? Uma árvore. Está aqui, essa árvore aqui. E ela vai produzir uma certa quantidade de biomassa, certo? Em uma certa área por um certo momento. Então, esses números equivalem à produção primária bruta. Só que, veja, essa árvore, ela produz biomassa. Concordam? Sim. Ela produz energia, ela produz açúcares. Ela produz, sim, através da fotossíntese, mas ela também consome. Então, mesmo que ela produza grande quantidade de biomassa, ela também consome uma certa quantidade de biomassa. Então, essa quantidade de biomassa consumida, por exemplo, pela respiração, porque, lembrem, plantas respiram, sim. A diferença em relação a isso de animal e planta é que animal, ele só respira. Já a planta respira e faz fotossíntese, mas plantinha respira. Ou seja, parte daquilo que ela constrói, que ela produz com a fotossíntese, ela usa na sua respiração. Então, o que seria a produção primária líquida? É a produção primária bruta, ou seja, tudo aquilo que ela produziu, menos aquilo que ela consumiu para a sua respiração, para se manter viva. Então, veja que interessante. O que é que vai passar para o nível trófico seguinte? É a produção primária bruta? Toda? Não. Porque aqui, grande parte vai ser consumida pela própria planta. O que vai poder passar para o nível trófico seguinte é a produção primária líquida, ou seja, é a produção primária bruta, menos a biomassa que a própria planta consumiu para a sua respiração. Vamos também entender o conceito de produtividade secundária bruta e líquida. Vamos lá. Qual a produtividade secundária bruta? É toda a biomassa acumulada pelo organismo através da alimentação em um certo período. Então, ele se alimentou e ele acumulou uma grande quantidade de biomassa. Mas isso é secundária bruta. Mas veja, tudo isso vai passar para o nível trófico seguinte? Claro que não, porque ele usou parte disso para atividades, para a respiração, enfim. Então, o que passa para o nível trófico seguinte é a produtividade secundária líquida, que nada mais é do que a produtividade secundária bruta, menos a energia que esse animal utilizou para se manter vivo. Então, isso é o que vai passar para o nível trófico seguinte. Então, veja, essa energia dissipada nos diferentes níveis tróficos, elas equivalem a essa energia líquida. Desculpa, a uma parte da energia bruta, a energia que o organismo utilizou para se manter vivo. Então, onde é que isso se encontra? Por exemplo, o professor quer exemplos práticos. Vamos lá. Então, vocês se alimentam de vegetais, de animais, enfim, e isso vai gerar matéria orgânica em vocês, biomassa em vocês. Então, o que é a biomassa? É toda a matéria orgânica de origem vegetal ou animal utilizada na produção de energia. Ou seja, vamos supor aqui que vocês chegaram em casa, certo? E comeram uma maçã, uma ou duas maçãs. Essa maçã, ela tem energia, claro que tem. E essa energia, essa biomassa da maçã é consumida por ti, claro. Só que nem toda aquela biomassa da maçã vai ser aproveitada pelo teu corpo. Uma parte da biomassa, por exemplo, ela vai sair nas fezes ou na urina. E uma parte da biomassa, tu vai consumir, tu vai utilizar na tua respiração celular. Ou seja, tu vai utilizar a glicose da maçã, juntamente com o gás oxigênio, para produzir energia, que é o ATP, e libera água e gás carbônico. Então, vejam, toda vez que vocês fazem atividade física, o que vocês estão fazendo para perder peso não é suando, porque suar não perde peso. O que faz perder peso é respirar, justamente é respirar. Vocês aumentam a quantidade de respiração. Com esse aumento da respiração, o teu corpo consome mais carboidratos para gerar ATP. E como consome mais, gasta mais energia. Então, vejam aí, uma coisa muito importante que vocês devem saber em relação a isso, é que nós temos metabolismo diferentes. Ninguém tem um metabolismo igual ao outro. Então, veja comigo. Cerca de 70% do material, do alimento que você utiliza, do material que você se alimenta, cerca de 70% barra 80%, ele é utilizado pelo teu metabolismo. ou seja, é o que é usado para te manter vivo. Ah, e aquela corrida que eu faço está nos 20%. Ah, e a academia que eu faço está nos 20%. Ah, e aquela caminhada matinal está nos 20%. Ou seja, o teu corpo, ele gasta a maior parte da tua energia te mantendo vivo. Até aí tudo bem. Por isso é que muitas vezes você vai se queixar, eu como mais do que fulano e eu sou mais magro. E fulano come menos que eu e ele tem mais peso que eu. Isso é porque o metabolismo pode ser mais rápido ou mais lento, dependendo da pessoa. Então, quando vocês vão fazer uma dieta, vocês não podem se basear numa dieta geral. Não! Tem que ser uma dieta específica para cada pessoa, pois cada um tem um metabolismo diferente. Uma certa pessoa, se ela comer, sei lá, 6 ovos por dia, aquilo vai ter um impacto nela. Se outra pessoa comer 6 ovos por dia, o impacto pode ser totalmente diferente. Por isso que é importante sempre procurar um nutricionista. Então, vejam que a energia que você consome, ela não é passada inteiramente para o nível trófico seguinte. Por exemplo, vamos lembrar aqui de um impala. Um impala, na verdade, vamos trazer para o cerrado, vamos trazer para os nossos animais. Um veado. Um veado é um animal que se alimenta de, por exemplo, grama, se alimenta, por exemplo, de mirindiba, de flor de piqui, de vários compostos florais do cerrado. Então, esse veado, ele vem se alimentando constantemente dessas estruturas florais. Vamos supor que na região exista uma onça-pintada. E a onça-pintada, ela prede o veado. Ou seja, nem tudo aquilo que o veado consumiu e adquiriu de matéria vai ser passado para a onça-pitada. Por quê? Porque, parte disso, o veado gastou mantendo o seu coração batendo. Ele gastou correndo e fugindo de outros predadores. Ele gastou na busca de alimentos. Então, ele gastou pela sua respiração. Enfim, então, tudo isso gasta energia. É só para exemplificar que a energia que é acumulada não é transferida totalmente para o nível trófico seguinte. Então, para finalizar a aula, eu quero falar com vocês sobre algumas pirâmides. nós temos algumas pirâmides ecológicas de número, de biomassa e de energia. Vamos entender um pouquinho sobre elas. A primeira pirâmide que eu trago para vocês é a pirâmide de número. Essa pirâmide pode ser direta quando realmente tem uma forma de pirâmide, que a base é maior, ou indireta quando não tem uma forma de pirâmide. Então, a de número representa a quantidade de indivíduos em cada nível trófico em número proporcional à necessidade da dieta de cada um dos níveis. Por exemplo, são necessárias 100 gramíneas para alimentar 200 lagartas que alimentam 20 pássaros. Da mesma forma que são necessárias duas árvores para alimentar 200 lagartas para alimentar 20 pássaros. Por que pode ser de dois tipos? Porque variam muito os produtores. Tem produtor, por exemplo, como uma árvore que pode alimentar várias lagartas e ali é somente um indivíduo. Mas, por exemplo, a gramínea, cada uma daquelas folhinhas ou poucas folhas representam somente um organismo. entendem? Por isso que varia. Vamos agora para a pirâmide de biomassa. Ela representa o peso seco do indivíduo em cada nível trófico. Então, uma tonelada de feno, 250 quilos que é o bezerro e 80 quilos que é o homem. Então, lembra, aqui representa o peso seco dos indivíduos em cada nível trófico, tá bom? E para finalizar, a de energia. Representa a quantidade de energia em cada nível trófico. Por exemplo, uma certa planta, como por exemplo, o pé de o pé de pequi, ele produziu 40 mil quilocalorias por metro quadrado em um ano. Dessas 40 mil quilocalorias, uma parte somente foi absorvida pelo consumidor primário, por exemplo, pelo veado que come lá a flor do péqui. Então, esse veado, ele recebeu algumas calorias e agora ele representa 600 calorias por metro quadrado por ano. Uma parte disso, somente uma parte, porque uma parte vai ser dissipada na forma de respiração, tanto pela planta quanto pelo consumidor primário, vai chegar, então ao consumidor secundário, enfim. Essa pirâmide, ela sempre vai ter essa forma de pirâmide, sempre a base maior e sempre o cume menor. Por quê? Porque a energia, ela sempre vai diminuindo à medida que ela vai passando por cada nível trófico. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, eu espero que você tenha aprendido, que você tenha gostado e até uma próxima videoaula.